Tá brincando que a casa tá brotando do chão. Olha os caras fazendo a demonstração para você. A casa abre e fecha e pode ser transportada. Parece de plástico, mas ela é muito forte, bem estruturada. Você acha que é novidade? Tem mais de 10 anos que a China fabrica e que tem muitas fábricas na China fazendo nesse estilo. A famosa foldable house. Foldable porque abre e fecha, que nem folder que você recebe aí em algum lugar. Aquela cartolina que você abre e fecha para ler as informações. A palavra folder é de abrir e fechar. Então, para que serve uma casa de abrir e fechar, se você vai morar nela há muito tempo. Serve para você abrigar equipes de trabalho durante algum certo tempo. Vai deixando seu like, seu comentário, compartilhe com as pessoas que estão buscando alternativas para entrar na renda passiva com imóveis. E você também, não deixe de colocar seu comentário. Bora continuar assistindo o vídeo. Sabe, casa mesmo é esse projeto. Esse projeto aí, por exemplo, é totalmente estruturado. Você já olha no chão e fala assim, que aquilo ali, terra, que coisa estranha. Não. Aquilo é um isolante térmico para a casa ficar fresquinha, para a friagem não entrar na casa. Ela é maior. Ela tem cozinha, ela tem quarto, tem geladeira, tem quarto, tem geladeira. Claro que tem que ter tudo, mas tem principalmente cozinha e banheiro. E aí fica assim, que nem uma espaçonave, vidro inteligente, que você aperta um botãozinho, você tem privacidade lá dentro. Isso tudo está invadindo o mercado. Porque ninguém aguenta mais fazer obra. É melhor pagar um pouco mais caro e ver sua casa chegando pronta, com a chave na porta para você mudar. Essa é a sacada. E, pasme você, esse é o meu projeto. Sete anos atrás, quando o mundo era preto e branco, eu já estava criando o meu condomínio de kitnets transportáveis. E eu estava ali, ó, com a imagem até meio sem qualidade, mostrando o meu terreno baldio. Terreno totalmente abandonado, sem nada. E eu estava vendo ali o primeiro condomínio. Olha quem estava comigo na história. E eu estava vendo aqui, ó, com pessoas elegantes virem. Olha, essa é a Shai Campos, veio de São Paulo, de Zague e do Interiores. E a pioneira do homestaging. Homestaging é o cenário, é aquilo que você vê pronto, que ajuda você a vender, que ajuda você a alugar, que ajuda você... Nossa, que ajuda você em tudo, né? E isso aqui significa o seguinte, gente, isso aqui significa que eu não quis ficar esperando... Ficar esperando chegar o dia de hoje, para que as pessoas entendessem o que eu estava vendo. Chamei o serrareiro maluco que nem eu, que topou, mesmo sem banheiro, sem nada, sem energia elétrica, sem nada, fazer a primeira estrutura, sem projeto, sem desenho, sem rabisco. Eu falei, cara, me faz um chassi e vamos. Eu gostei e, pessoal, eu acho que eu gosto muito do César, porque a gente tem uma visão e a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa sempre testar o que que a gente tá, ó, isso aqui, ó, na cabeça, pra ver se dá certo, pra ver se não dá certo. Olha só, Shai, esse espaço agora é o menor que eu já trabalhei. Olha o que que a gente fez, a gente comprou o metalon de 150 milímetros, eu não sei o que que é, isso eu recebi a lista do serraleiro e fizemos esse chassi. Segundo eles, esse chassi é ultra resistente. E o que você tá vendo aqui, ó, é a altura, 3 metros de altura. Então, Shai, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma entrada, ó, você entrou por aqui, aqui onde você não tá vendo nada é a cozinha, aqui onde você tá vendo lá no fundo a nossa área de serviço é o banheiro e a cama tá aqui no alto, e aqui onde você tá vendo aqui a nossa salinha, e aí você vai chegar aqui nesse corredor, você tem um grandissíssimo guarda-roupa e escada que vai dar acesso à cama. Essa é a menor casa do Brasil, pegou a maior fama mesmo, mas deixa o influenciador digital contar a minha história de sucesso. E até a escada é aproveitada como compartimento pra guardar as coisas. Pode parecer que não, mas o banheiro é bem espaçoso e logo acima dele tem a cama onde você pode curtir um Netflix. E se hospedando aqui, você ainda ganha de presente esse belo café da manhã feito por chefes na região. E na hora de almoçar ou jantar, você pode trazer as suas compras e preparar aqui mesmo. Já que a estrutura é completa com fogão, airfryer, micro-ondas, geladeira e fornir. Ou se preferir, pode acender a churrasqueira e aproveitar com quem você mais anda. Esse lugar é o verdadeiro refúgio. A estrutura externa ainda conta com banheira de hidromassagem, uma rede pra descansar e um espaço dedicado pra fazer fogueira. Aí você imagina, cara, sem projeto, sem nada, o cara vê pronto, tem apoio de uma amiga e com esses ferrinhos aí conta uma história. A história de ser a menor casa do Brasil e de ser a primeira construção modular do país. Olha que legal! Aí é a primeira Tiny House do Brasil, já com 6 anos de uma jornada intensa de hospedagem e muita rentabilidade. Esse aí sou eu falando pro Brasil qual era o projeto que eu tava elaborando. Eu não tava de brincadeira. Eu queria realmente que as pessoas pudessem ter casas transportáveis, empilháveis, para alugar para outros e terem renda. E vocês sabem, até hoje, de tudo que eu já fiz, de ter conseguido 6 mini-casas, eu consegui ter muita renda. Eu consegui ter tudo que eu queria. Falta ainda convencer você. O imóvel para geração de renda passiva. É o imóvel para que as pessoas possam viver de aluguel. E qual é a diferença dele pra todos os outros imóveis que existem no Brasil? Ele é o imóvel que tem um custo-benefício muito, muito alto, tem um custo de produção muito baixo. E isso faz com que você possa alugar ele barato, encher a vida do inquilino de charme, elegância, de estilo, de morar. E você alugar barato, rápido e receber bastante. Então é isso. O projeto está em andamento. Em poucas semanas a gente já começa a montar o nosso condomínio showroom. Um abraço, valeu! E a parte onde vai acontecer todo o nosso projeto. Estou andando pelo estacionamento, os carros. Já estacionei meu carro. Estou andando aqui agora. Estou passando por um caminho de pedrinhas brancas. Chegando, talvez numa área de piscina, agarrei no mato aqui, nem consigo seguir. Tem espinho. Vamos contornar, porque essa parte do terreno ali é a parte onde a gente vai passar. E aí, finalmente, a partir daqui desse ponto, eu estou visualizando três hostbox ali, viradas para cá. Três hostbox a partir daqui. Seis anos atrás eu estava bem aqui, onde hoje tem material de construção, trailer, um caminho limpo. Mas olha só. Olha as pedrinhas. Olha o caminho de pedrinhas brancas que eu via. Eu não conseguia dormir, eu via. Olha lá as minicasas, que a gente chama de módulos, casas modulares. Está vendo? Eu vou te mostrar o detalhe do pé dessas casas. Primeiro, eu observo o pé dessas casas americanas. A base delas é a base onde vai tudo. Vai parede, vai telhado, vai tudo. Elas estão aí para serem fabricadas e construídas em qualquer lugar. Como essa outra proposta de montar que nem Lego mesmo. Encaixar o material com pouquíssimo esforço e fazer que nem eu. Fazer uma pousada onde o dono fica encantado com a obra dele, a realização. Coloca para as pessoas poderem desfrutar e aí ele ter o rendimento dele, né? Esse aí, quem é que fez esse? Elon Musk. O Elon Musk entrou na onda da kitnética, a força dele. E aí está dando prova de que o produto que ele criou é resistente até a uma queda de um carro. A Box Samuel, nos Estados Unidos, está com um filho de 50 mil pessoas para morar nessa casa que resiste à tempestade, resiste a todo tipo de agressão, se torna confortável, silenciosa, térmica. E olha só a produção em escala. Quando bota o nome do Elon Musk, o negócio vai para frente, né? O estilo é simples, mas pode variar conforme a demanda do cliente. É por isso que ela é modular, ela pode ir se ajustando ao tamanho da sua família. E pensa que a gente lida para os outros, olha nesse outro. Com os outros e entregando a casa pronta para a surpresa do comprador pelo correio. Facilidade de abrir a porta. Pera aí, será que a casa precisa ser estreita? Não. Porque a parede de verdade, que nem no começo desse vídeo, ela é foldable. Ela abre, ela levanta. Olha quanta gente para baixar aquela parede, velho. Não é só pensar que você vai fazer sozinho. Precisa de ajuda. Então está indo para frente, em todo canto do mundo, o projeto das casas que não são feitas no lugar onde elas vão existir. Elas são feitas em algum outro lugar. E elas são feitas para encantar, para serem transportáveis, para serem leves, para serem práticas. O futuro chegou. E tem maluco para tudo. Essa casa não sai do chão. Não custa nada mostrar aqui no canal, né? O cara fez uma coisa inflável, jogou tela de ferro por cima para concretar. Lá nos Estados Unidos, todos os brinquedos da Disney, as montanhas, os vulcões são feitos assim. Gostou? É, a gente está aqui, é para mostrar para você o futuro. Esse canal, Viver de Kitnet, é o futuro. Obrigado. Muito obrigado que você chegou até aqui. Deixe o like, se inscreva no canal. Vamos dar força. Sempre tem um vídeo bacana aos domingos. Cada vez mais bacanas os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua presença. Até breve. Até breve, mas não custa nada a gente ficar mais um pouquinho aqui, né? Porque é tanta coisa que eu acho na internet. Por exemplo, condomínio de ânfora. Condomínio de Kitnet que parece vaso de planta. E aí, tem outras que eu nem sei o que o cara está tentando fazer. Por exemplo, tipo uma estrutura de ferro com parede e não parede, depois parede de novo. Mas é importante a gente não ter nada com o que o pessoal está produzindo. Construir o meu primeiro Airbnb. Essa aqui é no Brasil, por exemplo. Steel Frame. Steel Frame é o que a gente tem. Aqui. Perto, né? O pessoal está mostrando como é que fica uma casinha feita de Steel Frame, olha. Estruturinha fina, mas resistente. E, para finalizar de vez, aquela casa que eu mostrei a fabriquinha, olha. Olha lá, condomínio, como é que é. Agora, repara que você precisa ter um lugar descampado, tá? Para você colocar essas coisas. Porque, olha, é bacana, tem cozinha, tem tudo. Mas não é fácil de você colocar num bairro antigo que já tem casas. Agora sim. Agora eu me vou. Abraço. Valeu.